E por volta das 20 horas desta terça-feira, uma carreta carregada com soja não conseguiu subir a Avenida dos Inconfidentes em Guaxupé e voltou de ré. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros, que voltava de uma outra ocorrência, se deparou com a situação e agiu, retirando os veículos do caminho e impedindo as ruas, evitando assim possíveis acidentes. No final da avenida, o motorista conseguiu retomar o controle e seguir o seu caminho.